Imagine que você faz uma viagem de avião, aí quando você chega no seu destino, você descobre que seu país de origem simplesmente não existe. O que você faria nessa situação pra provar que você não é alguém que tava ali tentando enganar a alfândega? Hoje eu vou contar pra vocês uma história que acontece exatamente isso, a história do homem de Taurid, o país que não existe. Oi, eu sou a Cybele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! Oi, gente! Ué, Cybele, como assim? País que não existe? Que país é esse? Taurid. Ou Taurid, ou não sei o quê, que todo mundo fala de uma forma diferente, eu gosto de falar Taurid. Taurid parece que eu tô falando errado. Então conta isso aí, que eu fiquei curioso, fiquei curioso em saber que país que não existe. Eu não sei o que eu faria, não, eu ia tentar falar, sei lá, talvez até mentisse, falar, é verdade, não existe não, mora em outro. Exatamente, é... Ih, tudo falso, pode prender. Essa história, gente, é uma mistura ali de mistério com lenda e com uma pitada bem grande de teoria da conspiração também. Vamos lá entender então o que aconteceu nessa história, mas antes, confere se você já deixou o like nesse vídeo, deixa o like! E se inscreve no canal caso você tenha chegado agora. E a gente também agradece sempre aqui aos nossos apoiadores que apoiam a Terra do Medo, né? E caso você queira ser esse apoiador, apoiadora, apoiadora maravilhosa aí, você pode ir aqui na descrição, dá uma olhadinha aqui embaixo que tá tudo explicadinho, você vai saber como pode apoiar a Terra do Medo também. O bom é eu dançando no ritmo que você está falando. Recadinhos dados, vamos então para a história do homem misterioso do país taura de que não existe. Vamos que eu tô curioso. Em junho de 1954, um voo vindo da Europa pousou no aeroporto de Aneda, no Japão, em Tóquio. Nesse voo tinha um homem, ele tava muito bem vestido, todo pomposo de terno e gravata, e ele tava segurando uma mala de ferro. Todo mundo ali daquele voo tinha que passar pela alfândega pra mostrar o passaporte, os documentos, até aí nada demais, tudo tranquilo. Só que na hora que esse homem, todo pomposo, bonito, com a mala de ferro, na hora que ele mostrou o passaporte, os funcionários da alfândega ficaram meio cabreiros, assim, ficaram sem entender o que tava acontecendo. A primeira coisa que eles fizeram foi perguntar de qual país esse homem tava vindo. E ele respondeu que estava vindo do país de Taurid. Os funcionários, eles estavam trabalhando ali na alfândega do aeroporto, eles já viram várias pessoas de vários países passando por lá, então eles se assustaram muito quando eles viram um país, alguém falando de um país que eles nunca ouviram falar. Eles, de fato, até chegaram a questionar um pouco o conhecimento deles de geografia, mas não, de fato, esse país não existe. O passageiro misterioso era branco, ele tinha uma barba, e a língua principal dele era o francês. Mas ele também tava falando várias outras línguas, inclusive ele falava japonês também. Quando os funcionários estavam ali analisando o passaporte desse cara, eles chegaram à conclusão que o passaporte era original, tinha sido emitido numa forma que parecia ser bem original, tinha um carimbo de vários países, inclusive tinha carimbo do Japão. O homem começou a ficar irritado, porque, enfim, ele só queria seguir a viagem dele, mas ele falou que ele já tinha ido naquele ano três vezes pro Japão e não tinha acontecido nada disso, esse transtorno todo. Aí eles estavam ali conversando, os funcionários falaram assim, Então, beleza, eu vou pegar ali um mapamundi e você me aponta onde fica esse país, porque eu nunca ouvi falar. Realmente, eu não sei que país é este. Quando ele estava ali de frente para o mapamundi, ele me aponta pra onde? Fronteira entre França e Espanha. Acho que ficou contrário, a França fica em cima, não importa. Mas ele apontou ali pro meio, exatamente onde fica um país chamado Principado de Andorras. Na hora, os funcionários falaram com ele, não, querido, isso aí é Andorras, um país chamado Andorras. Taurad não existe. O cara ficou puto, ele falou que, na verdade, na verdade, que não existia era esse tal de Andorras, que ele nunca tinha ouvido falar, e que o país dele não só existia, como já existia há mais de mil anos. Junto com esse homem, encontraram vários tipos de moeda de vários países. Aí ele explicou que ele estava fazendo várias viagens a negócios. Inclusive, a viagem dele do Japão, né, que ele chegou no Japão, era uma viagem de negócios. O interrogatório ali estava continuando e o cara começou a exigir que ele tinha que ir embora. Ele queria ir pro hotel que ele tinha reservado, pra ele descansar, porque no dia seguinte, ele tinha uma reunião muito importante numa empresa. Daí os funcionários chegaram à conclusão de que, é, esse hotel existe, essa empresa existe. Daí eles ligaram pra empresa e perguntaram se conhecia alguém com esse nome. E ninguém conhecia ele lá. E depois eles ligaram pro hotel e perguntaram se tinha alguma reserva no nome desse homem. E também não tinha nada reservado pra ele. Inclusive, gente, tô fazendo ligar assim, só abrindo parênteses, tô fazendo ligar com a mãozinha assim. Eu descobri, não tem muito tempo, que os jovens, as crianças de hoje em dia, fazem ligar, não é mais assim não. Sabia, Vitor, que a gente tá velho? Sabia. Agora é assim, ó. Isso. A modernidade, né? Modernidade. Jovem sendo jovem. E eu assim, ó. Falta fazer assim pra discar. Mas se você fizesse aquele de como os jovens fazem agora, eu também não ia entender, não. Ninguém ia entender, pois é. Mas é porque a gente já não é jovem, entendeu? Ah, eu prefiro os dedinhos, assim. Fica mais legal, eu acho. Fica, fica mais didático. Até esse momento, os funcionários não sabiam o que fazer com aquele cara ali, porque não podia deixar ele entrar no Japão simplesmente. Também não podia mandar pro país dele, porque o país dele, no caso, não existia. Só o chá aqui pra tomar depois. A polícia foi acionada e o interrogatório continuaria amanhã. E não podiam deixar esse homem solto pelo Japão. Então colocaram ele num quarto do hotel do aeroporto mesmo. E era um dos últimos andares desse hotel. Com dois guardas ali na porta vigiando pra ele não fugir de forma alguma. Durante a noite, esses guardas entraram ali algumas vezes pra conferir se tava tudo certinho. Eles entraram no quarto. Porém, gente, pela manhã, quando eles bateram na porta, ninguém atendeu. Quando os homens forçaram a porta pra entrar ali, o quarto, gente, não tinha ninguém. O homem de Taurad tinha desaparecido e junto com ele, todos os documentos que provavam que Taurad possivelmente existiria sim. E o quarto parecia que ninguém tinha usado. Tava tinindo, como se ninguém tivesse se hospedado ali. A busca começou, né, pra encontrarem esse cara pelo Japão. Mas simplesmente não encontraram nenhum vestígio dele. A janela do lado de fora não tinha aqueles parapeitozinhos. Então não tinha como ele fugir pela janela de forma alguma. E o andar era alto. Então o tempo foi passando e não procuraram mais por ele. O homem de Taurad tinha desaparecido. A história que eu acabei de contar é bem fantástica, né? O que você acha, Vitor? Eu já tô achando estranho. Eu tô assim, ué, gente... Como é que aconteceu isso aí? Aconteceu realmente? Então, como que essa história surgiu? É claro que não tem como a gente provar primeiramente que essa história realmente aconteceu. Porque primeiramente, os documentos dele desapareceram. Desapareceram junto com ele, né? Também não tem nenhuma notícia em jornais, revistas. Nada da mídia da época. Não se encontra nada oficial sobre esse caso. Então como é que surgiu isso daí, gente? Como que surgiu? Do nada? Você que tá inventando essa história, Sérgio? Será? Não, mas essa história tem muita cara de que foi inventada pela internet, né? Pois é. Tinha que ter colocado naquele vídeo lá que a gente já gravou de histórias que surgiram na internet. Mas ela não poderia estar lá. Ela não poderia estar lá. Será que ela é real? Ih! Vou explicar. E tem essa cara de história criada pela internet, porque em cada site que você vai, gente, tem uma versão. E cada lugar tem uma coisa a mais ou a menos. Tem uma versão que fala que assim que os guardas entraram, não tinha ninguém lá dentro do quarto. Mas aí tinha um cheiro de enxofre. Aí já tomou outro rumo ali pra história. O alça de mochila aparecendo aí de novo na Terra do Medo, hein, gente? Entendeu? Já vai pra um outro escanto ali que a gente não quer muito mexer. Mas essa história, por mais que pareça, ela não foi criada pela internet. Mas ela pode ter sido enfeitada pela internet. A primeira vez que essa história foi citada foi num livro de 1981, chamado The Directory of Possibilities. Dos escritores Collie Wilson e John Grant. Mas essa história parece, gente, não é dessa forma que eu contei pra vocês. É um paragrafinho de nada. Uma coisa besta. Como diz, tá aí cheio de um priquito de um grilo. Depois disso, essa história também teve ali uma pequena participação num livro chamado Strange But... Eu tenho dificuldade com inglês. Num livro chamado Strange But True. Esse livro é de 1999 e foi escrito por um cara chamado Thomas Slemmen. Só que essa história chegou mais pra gente em 2012. Quando um site chamado Before It's New publicou essa história. E já publicou essa história naquela forma que a gente já conhece, mas enfeitada, cheia de detalhes. E esse blog, esse site, ele é conhecido por postar coisas assim de ovlias, aliens, uma coisa mais sobrenatural, supernatural, uns fantasmas, demons, umas coisas assim. E foi a partir daí que essa história começou a bombar ali na internet. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Eu acho, eu sempre prometo, mas talvez não deixe, mas vou deixar. O link dessa matéria, de 2012. Eles colocam mesmo como se fosse uma história que aconteceu, sabe? Não fala que foi tirada desse livro, que é a primeira vez apareceu nesse livro. Então quem lê, fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Tipo, será? Aconteceu? Será? E fica até o final que tem outra história muito parecida com essa também, que a gente não sabia se era real ou se não era. Que a gente já trouxe aqui pra Terra do Mido. Eu vou indicar pra vocês mais pro final do vídeo. Fica aí. Enganado está você que acha que esse foi o único visitante de outro universo aqui pro nosso universo. Tem outras duas histórias que são parecidas com essa, apesar de não terem muitos detalhes. Não se esforçaram tanto ali para entreter a gente. Mas eu vou contar pra vocês. Conta-se que em 1951, um cara estava andando ali meio perdido, meio... Onde estou? Será que estou? Em Alagoinha. Pela Alemanha. Quando questionaram pra ele... Ah, de onde você é? De onde você veio? Ele respondeu... Sou do país La Chária, do continente de Sácria. Mas é claro que esses lugares não existem, até porque a gente teria até dificuldade de falar, não é mesmo? Um outro caso foi de um homem que estava andando ali pelas ruas de Paris. Aí ele roubou um pão, uma comida, um troço pra ele comer. Ele foi pego e perguntaram, né? A polícia pegou e estavam perguntando, de onde você é? O que você está fazendo aqui? E ele só respondia que era de Lisbia. E ele não falava francês, ele não falava uma língua que eles compreendiam. E aí pensaram assim, Lisbia? Deve ser Lisboa, de Portugal. Vou achar alguém que fala português aqui pra tentar se comunicar com essa pessoa. Chamaram um intérprete em português e, definitivamente, esse cara não estava falando português. Ele não estava querendo dizer que era Lisboa. Até porque mostraram o mapa pra ele e ele não reconheceu Portugal como o país de onde ele veio. Isso é tudo que se sabe sobre essas histórias. Essa história, gente, não aconteceu, né? Eu acho que, assim, acho que não é nem questão de opinião. Porque, como eu falei, ela foi citada num livro pela primeira vez, depois teve a postagem no blog. Só que mesmo sendo uma história que não aconteceu, né? Ela se tornou uma lenda por conta disso. Eu acho incrível que criaram teorias em cima da lenda. Então, já tem ali as teorias em cima do que seria esse homem de Taurad. E eu vou citar algumas dessas teorias aí pra vocês. A primeira teoria é de que esse cara era realmente um golpista. Uma pessoa fraudando ali passaporte, tentando entrar no Japão. E que essa história realmente teria acontecido. E um golpista foi confundido com um cara que veio de outra dimensão, basicamente isso. Outra teoria é de que esse cara era um espião. E ele tava tentando entrar ali no Japão, na encolha, escondidinho. Quando ele foi pego, ele deu um jeito ali de fugir. Mas a principal teoria que envolve esse caso, que é a estrela dessa noite, é a teoria do multiverso. A teoria de que existem vários universos e que a gente não tem contato com esses universos. Até porque toda vez que contam essa história, é justamente pra discutir a possível existência de universos semelhantes ao nosso. Essa é uma das minhas teorias de estimação. Eu amo a teoria do multiverso. E o que eu mais gosto nessa teoria é que ela tem vários desdobramentos. E quanto mais você vai pensando, mais você fica assim... Nossa, mas será? Será que... Capaz? Basicamente, essa teoria diz que existem outros universos muito parecidos com o nosso. Por exemplo, um dos desdobramentos diz que podem existir outra Sibeli, outro Vitor em outro universo. E eles, na verdade, nunca se conheceram? Nunca criaram um canal chamado Terra do Medo? Ih, gente, que isso? Pensou? Tem outro Vitor, outra Sibeli. Fazendo coisas diferentes? Será que eles se conhecem? Pode ser que sim. Pode ser que se conheçam em um, se conheçam em outro e não sejam namorados e sim amigos. Ih, ué, mas é mais de um? Mais de um? Isso não vale, é multiverso. Gente! Sim, é bem abrangente. Também tem ali a crença de que possam existir outros, mas não com outra Sibeli e outro Vitor. Mas sim outros seres humanos, outras pessoas, outros seres vivendo de forma que a gente não conhece. A gente pode fazer, trazer um dia um vídeo especial da teoria do multiverso, me falam se vocês querem. Mas eu vou trazer pra vocês aqui agora meus dois desdobramentos preferidos dessa teoria. Porque ela é muito viajada, ela é muito louca, ela é muito longa. Mas eu vou trazer aqui pra vocês, pra vocês curtirem essa onda junto comigo. Esse é o momento viajado do vídeo, tá gente? Vamos sentar aqui, conversar. Pega seu chá, já vou pegar meu chá aqui pra gente. Agora é o momento de viajar. Tem um desdobramento que acredita? Que pode ter outro universo aqui. Exatamente. Onde a gente tá. Calma, eu vou explicar segurando a minha mão que vai dar tudo certo. O Vitor já tá olhando pra mim assim. É o quê? Tipo Stranger Things? Não. Não é tipo Stranger Things. É uma parada, tipo assim. Nós, seres humanos, enxergamos em 3D. Ou seja, a gente consegue distinguir três dimensões diferentes. Que é a profundidade, a largura e a altura. Até aí tudo bem? Tudo péssimo, né Vitor? Não, tô entendendo, né Tudel? Tá dando pra entender. Vamos lá, continua. Essa teoria diz que pode ser que existam outros tipos de visão, por exemplo. Pode ter um universo acontecendo aqui. Pode ter outra coisa acontecendo exatamente aqui. Porém, através de uma dimensão em 6 dimensões, basicamente. Só que a gente não conseguiria enxergar 6 dimensões. Porque o nosso olho, o nosso corpo, não foi projetado para enxergar em 6 dimensões. Então, pode ter aqui na minha frente um objeto que tem 6 dimensões. E eu simplesmente não consigo enxergá-lo. Porque o meu olho não é capaz de captar esse objeto. Dorme com essa. Eu achei viagem. Por isso que eu falei. Vai sentar aqui agora, vai pegar um chazinho e vai ficar conversando. Pois é, não sei se eu acredito não, mas tá. Tá, a próxima é mais legal. É menos fumacenta da cabeça. É mais fácil de entender. Vamos lá. Pode ser também que sejamos, na verdade, personagens do The Sims. Que foram jogados ali sem o Motherlodge. Pra ganhar dinheiro infinito. Essa parte da teoria acredita que nós somos, na verdade, uma simulação. E que tem seres, talvez seres humanos mesmo, que criaram várias versões de si mesmos. Pra testar o que poderia dar errado na humanidade. Por exemplo, na nossa versão, deu um trem muito errado que chama pandemia. Então, eles já estão olhando ali. Ah, se a gente fizer isso, vai ter uma pandemia. Então, a gente não faz. Então, é basicamente, tudo que acontece no nosso universo, é tudo simulação. Pra ser um teste, pra seres mais evoluídos não errarem da mesma forma que a gente erra. Ah, eu acho que eu já vi isso pelas internets daí. Eu acho que eu já vi. Eu já vi um negócio, assim, de uma pessoa que do nada fica parada. Que aí fala assim, ai, deu bug. Gente, sim. Como se fosse realmente esse joguinho que você tá falando. Ih, gente, será que é? Inclusive, gente, me deu uma ideia aqui bacana. Tem vários vídeos desse que o Vi falou. Que, nossa, tem um vídeo que me deixa arrepiada. Ai, a gente podia reagir, né? É isso que eu ia falar. Tem um vídeo que me deixa angustiada. Que é uma mulher que vai fechar o olho. Mas, na verdade, o olho abre e vira. São uns bugs, assim, que a gente pensa... Eu acho que eu sou uma simulação. Eu pensei de a gente trazer pra live. Pra gente reagir junto a esses vídeos de bug. O que vocês acham de uma live, assim? Mas também, esses vídeos podem ser tudo montagem, né? E a gente caindo nas montagens deles. Pode ser bug de câmera também. Pode, pode ser. Pode ser coisa que deu errado ali. Porque, que nem... Esses dias, a gente tava vendo o último vídeo que a gente postou. O golpista do Tinder. Tá aqui no card. O Victor deu um pause, deu um bug no vídeo. Que eu fiquei toda pixelada. Com um dentinho, assim, ó. Só com um dentinho. Ficou mesmo, gente. Então, pode ser umas coisas dessas, assim. Ou já era esse negócio aí, ué. Pode ser. Eu já sou um bug. Você é um bug, Sibeli. Eu sou um bug. Eu sou a princesa Vanellope. Do The Sona Ralph. Bem, gente, de qualquer forma, se for uma simulação, a gente tá gerando muito aprendizado pro pessoal que tá vigiando a gente, né? E a quantidade que a gente erra, gente. Como humanidade. Eu acho que eles não vão inventar um próximo Victor. Eu acho que o Victor vai estar cancelado pra próxima fase. Nossa, eu pensava em coisas da humanidade. O capitalismo não deu certo, sabe? Mas coisas assim. E você vem com um sentido virtual. Ah, mas aí, Victor. O canceriano. Tô chorando aqui. O canceriano. Pois é. Que ódio. Tá, gente. Mas será que essa história aconteceu? Do Homem de Taurid? Às vezes foi um bug no nosso sistema. O cara simplesmente apareceu. Às vezes ele era de outro universo. E parou no nosso universo. Deu um bug ali. Mas os governantes, os iluminatis, não querem que a gente saiba. Pode ser, gente. Nunca saberemos. A verdade é que a gente nunca vai poder bater o martelo. Eu acho, né? Também. Vai que amanhã descobrem uma coisa. Mas eu acho que se existissem ou se existirem outros universos, não seria dessa forma, assim. Eu acho que essa teoria, essa história, acaba sendo muito simplista. Porque, nossa, que trabalheira você fazer um outro universo, ter um outro universo onde tudo é igual. Só um país desse tamanho lá na Europa que tem um nome diferente do universo. O resto é tudo igual, sabe? Eu acho que é só uma história mesmo pra gente ficar assim. Nossa, que história legal. Tipo aquelas histórias de terror que fazem a gente sentir medo, sabe? Eu acho que é mais nessa vibe. É, eu achei mentirada essa história. Agora, eu vou indicar pra vocês o vídeo que eu falei com vocês lá no meio, né? Da história. Tem um outro caso que a gente já trouxe aqui, que é o Viajante do Tempo da Times Square. Que também foi uma história que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim. Gente, se essa história for real, tá um negócio muito bizarro, muito esquisito. E aqui na Terra do Medo, não brincamos de serviço. E a gente desmistificou também esse caso. A gente trouxe a origem de onde que veio, de onde surgiu. Então, eu vou deixar indicado pra vocês aqui. E no final do vídeo também. É, porque o povo conta como se fosse verdade, né? Conta. Algumas coisas assim. Não é bem assim não, né, gente? É, gente. É isso. Eu acho importante. Por isso que eu gosto de trazer esses casos aqui pra Terra do Medo. Porque é muito legal ouvir Teoria da Conspiração. É muito legal a gente ficar com medinho. Mas é muito legal também a gente aprender a ir atrás da história. E tentar descobrir de onde que ela veio. Qual parte disso é verdade? Qual parte não é? Qual parte foi inventada? Qual parte não foi? É muito importante isso. Até pra gente não cair em fake news, sabe? É importante cada vez mais a gente se proteger de fake news. Ainda mais com o acesso que a gente tem à internet. Porque às vezes você vê uma matéria. E tá lá no título da matéria uma coisa muito bombástica. E você fica assim. Nossa, que absurdo. E já compartilha sem saber, sabe? É, e se o povo acredita nessas historinhas que a gente conta que também, às vezes, como se fosse algo de terror e tudo mais... Pra acreditar que uma madeira de piroca não custa. É, é verdade. É, mas eu acho muito legal que eu tô sentindo que as redes sociais estão lutando mais para combater as fake news. Porque o WhatsApp criou aquela coisa de encaminhar muita mensagem e mostrar que foi muito encaminhado. E esses dias, a Dragbox, que é o canal que eu edito vídeos para eles, eles saíram numa matéria do BuzzFeed. E aí, eu vi pelo computador essa matéria. Só que aí, eu vi pelo computador e não dei RT pelo Twitter. Então, quando eu tava pelo celular, eu dei RT sem abrir a matéria porque eu já tinha lido pelo computador. Apareceu uma mensagem enorme pra mim, assim, você vai compartilhar esse tweet sem você ter aberto esse link? Você tem essa certeza em suas mãos? Então, eu acho muito importante mesmo a gente saber da origem da história. Então, se você está em dúvida, vira uma coisa que é muito bizarra. Ah, vacina faz mal. Não faz, gente. Pesquisa pra ver se é. Vai em fontes confiáveis. É o mesmo caso dessa história. O homem surgiu do universo paralelo. Não, gente. Não tem argumento, não tem fonte pra que comprova isso. Não sei por que eu fiquei revoltada no final desse vídeo tão de boa. Do nada, desceu aqui uma funcionária do Quebrando Tabu, tá, gente? Entrou aqui na Terra do Medo, não sei quem que é ela. Tá aqui, tentando. Ouvir esse barulho. Tabu quebrando. Aquele tweet do Quebrando Tabu. É sobre isso. É sobre isso. Eu vou voltar a tomar o meu chazinho, gente, pra eu me acalmar. E vocês fiquem aqui com outros vídeos da Terra do Medo. Eu vou deixar indicado pra vocês o Viajante da Times Square, que é um caso bem parecido com esse. E o outro vídeo o YouTube tá te indicando. Então, tenho certeza que você vai gostar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!